O dia 21 de outubro, já vamos falar da nossa agenda de eventos no dia 21 de outubro, já tem aqui do meu lado o seu Antônio Rezende, porque no dia 21 de outubro, sábado, às 13 horas, horário de Brasília, você vai acompanhar o leilão de Nelore Seip aqui na programação do Canal do Boi, leilão presencial de touros do Grupo Rezende, ofertando 300 reprodutores. A realização é conjunta da Central Leilões e da Capitaliza Mais Leilões. E eu vou bater um papo com o Antônio aqui para saber mais informações, para que você aí de casa já vá se preparando também para essa grande oportunidade de negócio. Bom dia, é um prazer recebê-lo aqui. Bom dia, Adriano, é um prazer. É tudo meu. É muito bom estar aqui no Canal do Boi, conversando, batendo papo, esclarecendo o que a gente puder esclarecer. Qual que é o diferencial que você está preparando para esse ano em relação a mais de sete décadas de seleção? Então, já o que você traz para o ano de 2023? Nós já fizemos um leilão aqui no Canal do Boi mesmo com vocês, de 400 e poucos touros, Nelore Seip. E agora, outubro, 300 touros, a trama de dois anos, muito boa, muito bem preparada, bem avaliada. E, de novo, aquela tentativa que a gente faz sempre de manter um animal muito equilibrado, que seja útil para várias coisas. Então, nós temos realmente que ter um animal cujos quatro pilares, vamos dizer assim, deles, as quatro patas deles, se sustentem bem. Tem que ser um animal rústico, porque no Pantanal, onde ele é nascido, se não for rústico, ele não dará sequência. Ele tem que ser um animal, de fato, eficiente em termos de fertilidade, ele tem que ser um animal muito fértil, tem que ser um animal eficiente em ganho de peso e tem que ser um animal precoce. E o precoceidade vai se dar no macho, nós vamos ver, através do acabamento, tanto que nossos bois saem todos com dois anos, com 22, 23 arrobas. E na fêmea, a precoceidade sexual, que ela vai enxergar cada vez mais cedo. Nós temos desafiados já, tem quatro, cinco anos, 100% das nossas novilhas, são mais de 3 mil novilhas desafiadas, de 12 a 14 meses, nelore e com resultado de 70% de preencheza. Então, estão muito satisfeitos. Acho que esse é um caminho que encurta um passo, permite o maior produtor de bezerro, portanto, uma seleção mais forte depois da bezerrada. E fora isso, é um gado que, pelo manejo, por todas as condições, é um gado muito dócil. Então, é um gado que você vai comprar, você vai ver, é um gado de muita docividade. O que facilita sempre para quem vai comprar. É tudo que a pecuária moderna busca, né? É. A gente está vendo as imagens aí, a gente vê essa padronização, essa questão racial. Você falou que os animais são produzidos no Pantanal, saem com todas essas qualidades. São animais prontos para qualquer região do Brasil? Com certeza, com certeza, porque eles estão em um ambiente rústico, hostil e qualquer melhora que tiver, o melhor será o desempenho. Então, eles estão prontos para andar e andar muito bem em qualquer lugar. E para quem tem condições difíceis, passos mais complicados no Pantanal, ele está pronto e não vai sentir, não vai derramar, porque ele já está aclimatado, acostumado e vai servir muito bem. Estamos falando de ferramentas aí prontas para essa próxima estação de monta já. Prontas e com todas elas, com avaliações muito boas e com avaliações genômicas. Ou seja, é uma garantia extra na qualidade da informação que você está buscando no seu catálogo. Aqueles DEPs são genômicos, portanto, tem uma curáfia muito maior. Então, um índice de assertividade daqueles dados muito maior. Então, para quem compra, mais um sinal de confiança. Ótimo. Para quem busca, então, melhoramento de carne, tem aí a data certa para fazer seus investimentos. Com certeza. Vai ser um leilão presencial. Vai ser feito na nossa fazenda Santo Antônio do Oro Branco, ali em Jusimeira. Esse leilão, eu recomendo quem puder vir, venha mais cedo, olhe os touros com calma, almoce conosco e siga o leilão. Porque durante esse tempo nós vamos poder mostrar o gado, mostrar os touros, que vão estar todos à disposição. Vai ter gente da nossa equipe para instruir, para clarear, para esclarecer qualquer coisa. Enfim, estamos lá à disposição para poder ajudar no que for possível. A partir de agora, já quem está acompanhando a gente pelas redes no canal do Boi, quiser tirar as dúvidas, por exemplo, quero saber se esse gado se encaixa aqui dentro da minha necessidade. Eu busco tal qualidade para o meu melhoramento genético, já pode tirar essas dúvidas? Pode, pode. É só ligar, é só entrar no Grupo Revent, tem todos os contatos. Vai ter o telefone com quem vai falar e as leilões também podem te dar. Mas nós, no Grupo Revent, estamos à disposição para poder ajudar no que for preciso. É, o pessoal de casa aí pode acessar gruporesende.com.br. Lá tem mais informações sobre o Criatório também, conta um pouco da história do Criatório e tem a disposição lá, os telefones também. Em relação a pagamentos, fretes, como é que vai funcionar? Então, vai ser um leilão em 30 parcelas, 5 duplas e 20 individuais, são 30 parcelas. E a condição de pagamento com 10% de desconto para quem comprar à vista. E a entrega disso, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul é free, qualquer quantidade, a gente entrega na fazenda. E nos estados vizinhos, Pará, Sul do Pará, Tocantins, Goiás, Minas e São Paulo, 5 animais nós entregamos. Nos demais lugares, onde for permitido entregar, com carga fechada, também nós entregamos. Agora, qualquer coisa que você quer comprar 10, 12 touros, liga para nós. Vai para o Criatório, porque às vezes você encaixa com outra pessoa e consegue coordenar o frete. Jóia. Para a gente encerrar, então, reforça o convite, Antônio, por favor. Olha, contamos com vocês, sábado, dia 21 de outubro, venha mais cedo, revisar os touros. Leilão presencial na nossa fazenda Santo Antônio do Ouro Branco e com transmissão pelas lentes do Canal do Boi. Não deixe de nos acompanhar. Contamos com você. Um abraço. Tocantins. 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 Tocantins.